Essas imagens que a gente já coloca na tela ao vivo aqui do JL23, na nossa região, autoridades estiveram. Esse é um troço da rodovia Altino Arantes, na região de Batatais, interliga outras cidades. É uma região também, uma rodovia muito utilizada e tem causado diversos transtornos, desde que a parte da ponte foi levada, inclusive pela forte chuva. Nós temos aí também agora uma informação de que as obras vão começar e esse local vai receber os reparos. Tem informação, joga na tela, sempre com os nossos parceiros aqui no JL23, 7 horas e 11 minutos. O prefeito de Batatais, Júlio Gaspar, esteve nesse sábado, dia 21, no quilômetro 46 da rodovia Altino Arantes, para anunciar a reconstrução da ponte que cedeu em 7 de dezembro. O problema foi causado pelo grande volume de água em tubulações subterrâneas que passam naquele local. Uma delas não suportou a quantidade e cedeu levando o asfalto. Desde então, o trânsito foi suspenso, causando transtornos a motoristas que precisam buscar rotas alternativas ao trajeto. O prefeito, então, nesta tarde, confirmou que as obras começarão nas próximas semanas, em caráter emergencial, com investimentos em torno de 3 milhões de reais, e que antes é necessário que o Departamento de Estradas de Rodagem, Ribeirão Preto, ou DR, faça um chamamento das empresas e que deve acontecer já no início da próxima semana. Os deputados Ricardo Silva Federal e Rafael Silva Estadual também estiveram no local. Na ocasião, o prefeito também esteve conversando com moradores, com empresários ali daquela região, que precisam utilizar o acesso, principalmente da marginal, e que esperam um laudo do IPT, onde os engenheiros vão analisar a possibilidade de liberação, pelo menos da marginal, para a passagem de veículos leves. Pois é, obrigado aí o pessoal da Claretiana FM, sempre também colaborando com as informações aqui do JR23, importante obra necessária, e a gente vai continuar acompanhando a execução do trabalho.